Hoje estamos aqui atrás dos famosos que estão de férias. Vamos ver quem encontramos por aí. Mandala, eu sou tão meu querido! Eu sou sua fã de muito tempo. Eu gostaria de saber como você está nas suas férias. Me diga se você está roubando muito, se você está redondo ou se está quadrado. Gostei muito de Moscou. Moscou é um lugar muito simpático. Desculpa, não estou entendendo que língua é essa mesmo? É que você está aprendendo a falar o seu português. Entendeu? Entendo. Mas que língua é essa? Qual é a sua língua mesmo? Sabe por que eu me chamo Mandala? Por que? Porque você trocou de gala.